Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV no programa de hoje. Hoje é uma tradição na NASA, toda vez que um telescópio espacial, alguma coisa, faz algum tipo de aniversário, existe uma determinada comemoração, e essa comemoração normalmente é feita com uma imagem especial. Então, hoje, dia 12 de julho de 2023, marca um ano em que as primeiras imagens científicas do James Webb foram feitas, e a NASA comemorou isso. Comemorou isso com uma imagem espetacular de um berçário estelar, uma região onde estão nascendo estrelas parecidas com o Sol, uma região, na verdade, que é muito conhecida de todos, chamada Hofiuk. Então, vamos entender essa história toda, comemorar esse um ano aí do James Webb, e dar uma olhada nessa belíssima imagem. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Já sabe, né? Passe lá no spacetodayplus.com.br e garanta o seu aplicativo do Space Today. Você baixa ele, pode usar ele no computador, pode usar ele para Android, pode usar ele para iOS, e existem duas maneiras de você usar o nosso aplicativo. Uma delas é de forma gratuita. Você baixa, coloca ali, você vai ter acesso às postagens do blog, aos vídeos no canal, acesso à loja, e cinco documentários gratuitos que ficam ali disponibilizados para vocês. Caso você ache aí que o conteúdo do Space Today vale a pena uma ajuda legal, então você pode fazer o seguinte, pagar R$29,00 por mês, menos de R$1,00 por dia, e aí abrir a verdadeira caixa de Pandora da astronomia. Muito conteúdo exclusivo para vocês, muita coisa legal e dezenas de documentários dublados. Então baixe agora spacetodayplus.com.br Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e é o seguinte, né? Quem diria, há alguns poucos anos atrás, vamos pegar aí, há três anos atrás, era algo meio inimaginável falar que a gente estaria aqui, num momento como esse, comemorando um ano de atividades científicas do James Webb. O James Webb, todo mundo sabe, passou aí por inúmeros problemas de todos os tipos que você pode imaginar, foi atrasado várias vezes, caiu parafuso, rasgou escudo, ficou lá abandonado um tempo, depois foi recuperado, depois fizeram toda uma coisa para ver se terminava ele, 10 bilhões de dólares, 25 anos, até que finalmente ele conseguiu ser lançado, lá no Natal de 2021, e em julho de 2022, ele começou aí o que a gente chama da sua operação, da sua missão científica, onde teve aquela divulgação, eu já falei isso essa semana, o Joe Biden deu uma quebrada aí na nossa expectativa, porque no dia 21 à noite ali ele lançou a primeira imagem, que era o SMACS 0723, aquele aglomerado de galáxias maravilhoso, mas aí o dia 12 mesmo ficou marcado como o dia em que as primeiras imagens científicas do James Webb foram divulgadas e começava ali então a sua verdadeira missão científica. Como eu falei, era algo, se você voltar ali em 2018, 2019, é algo que a gente nem imaginava estar aqui num dia desse, como hoje, um ano após esse início dessa atividade. Mas estamos, estamos por quê? Porque nesse um ano aí, o James Webb fez coisas realmente sensacionais, ele se mostrou um telescópio realmente muito potente, ele está acima, todos os astrônomos que trabalham com os dados do James Webb falam isso, que ele está operando muito acima do que era esperado, tem toda aí uma, a versatilidade também do James Webb é um negócio impressionante, ele estuda desde Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, estudou o impacto da Dart no Dimorphos, ele estuda coisas muito próximas e estuda coisas que estão lá no início do universo, e isso mostra que é um equipamento que tem uma versatilidade, ele é tão, ele pode ser, né, mais versátil até do que qualquer telescópio que você compra aqui na Terra para você usar. É difícil você ter um equipamento que consiga se dar tão bem e fazer tanta coisa, tantos estudos, tantas imagens de altíssima qualidade com objetos que são muito diferentes em tamanho, em brilho, em proximidade, em tamanho angular, em tudo isso, então é um negócio, assim, que impressiona mesmo tudo que o James Webb está fazendo. Talvez o pessoal que não é da área de astronomia não entenda isso, mas você tem um telescópio que consegue, ao mesmo tempo que ele faz imagem de uma sonda batendo num asteroide, que foi o caso da Dart no Dimorphos, que é um objeto pequeno, com pouco brilho, super rápido, ele faz imagem de galáxias que estão a bilhões e bilhões de anos-luz distância, coisas que estão muito afastadas para o vermelho, e faz coisas que estão mais próximas, faz coisa grande, então, se você que não é da astronomia, essa, essa, a gente pode chamar, né, de versatilidade, é algo muito difícil da gente conseguir num instrumento, e o James Webb está conseguindo isso. Então, isso foi aí um ano, né, de muita coisa, muita, 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 muitos recordes quebrados, né, muitos recordes quebrados, galáxias mais distantes, depois galáxias que nem eram tão distantes assim, ou seja, né, todo esse ano aí, que a gente passou divulgando o James Webb quase que diariamente, aliás, se brincar, acho que não teve uma semana que não teve algo do James Webb, às vezes, vai aproximando ali para o final da semana, mas sempre tem alguma coisinha, né, então, se você voltar aí no canal, tem coisa pra caramba, tem uma playlist aqui que chama-se James Webb, então, se você quer saber, clica ali que tem tudo, beleza? Bem, e assim como o Hubble, né, que está no espaço já há 33 anos, né, e cada ano a NASA faz uma imagem especial para comemorar o aniversário do Hubble no espaço, o James Webb começou agora essa sua saga de fazer imagens especiais, imagens comemorativas, e é isso que foi lançado hoje pela NASA, uma imagem muito legal, muito interessante mesmo, uma imagem de uma região que ela é muito conhecida dos astrônomos, tá, essa região aqui, até dos astrônomos amadores, tem fotos belíssimas dessa, dessa região aqui, conhecida como a Ho'ofiuk, né, Ho'ofiuk, que nada mais é do que uma nebulosa, ou, como a gente gosta de dizer, né, um complexo de nuvens moleculares, onde você está tendo ali formação de estrelas. Nesse local aí do universo, estão nascendo muitas estrelas, e o mais legal é o seguinte, são estrelas parecidas com o Sol que estão nascendo ali em Ho'ofiuk, ou seja, é como se o James Webb estivesse vendo como o nosso Sol nasceu, porque boa parte das estrelas que estão ali são estrelas parecidas com o Sol. Se você pegar a imagem e for analisar ela direitinho, tá, a imagem feita pelo James Webb, ela mostra uma região que contém aproximadamente 50 estrelas jovens, todas elas ou com a mesma massa que o Sol ou um pouco menores que o Sol. Então, isso já é uma coisa, assim, muito legal que o James Webb conseguiu mostrar aí na região de Ho'ofiuk. As áreas mais escuras que você vai ver aí na imagem, eu vou deixar passando aí a imagem, vários vídeos sobre ela, tá, são as mais densas, ou seja, onde você tem mais poeira, a poeira é mais espessa. E ali dentro, lá no meio, é que está tendo a formação de protoestrelas. Dá pra ver também em vários lugares ali, né, enormes jatos bipolares de hidrogênio molecular que aparecem em vermelho na imagem e eles dominam bem a imagem, aparecem horizontalmente, principalmente ali na parte superior da imagem, você vai ver esses jatos aí, né, essa parte mais avermelhada que você vê aí da imagem, são esses jatos aí de hidrogênio, tá, que é um negócio, assim, muito importante. Esses jatos são o quê? Estrelas, quando elas são muito jovens, elas são muito ativas. E uma das atividades da estrela é lançar esses jatos bipolares aí que a gente está vendo. Aliás, isso é uma das coisas que o James Webb está mostrando com muito detalhe pra todos nós, tá, porque antigamente a gente não conseguia ver isso direitinho, não. Então, é quando o gás, né, o vento estelar rompe ali, né, pela primeira vez o seu envelope de poeira cósmica e lança esses jatos aí pelo universo. Além disso, né, o que o James Webb mostra aí também é uma estrela chamada S1 e essa estrela S1 é a estrela que esculpiu. Na verdade, ela é uma estrela muito maior, muito mais massiva que o Sol, mas essa não está se formando, tá. A estrela S1 é a estrela brilhante que tem ali, ó, no meio daquelas nuvens, na parte de baixo da imagem, e esse buraco na poeira aí, na verdade, foi ela que esculpiu. Com o quê? Com o seu vento. Então, o vento dela fez ela esculpir esse, esse, essa caverna, assim, podemos dizer, né, esse buraco aí no meio da poeira e do gás. A imagem aí feita pelo James Webb, da região de Hofiuk, nos permite testemunhar um período muito breve no ciclo de vida estelar com uma nova clareza. Nosso próprio Sol experimentou uma fase como essa há muito tempo, 4,5 bilhões de anos atrás, né, e agora, 5 bilhões de anos atrás, né, e agora temos a tecnologia para poder ver o início dessa história. E aí, fica uma coisa, né, o pessoal chega e fala assim, caramba, cara, mas não tem um vídeo de uma estrela se formando. Não tem, cara. E por que que não tem um vídeo de uma estrela se formando? Porque esses processos de formação de estrela são processos que demoram milhões de anos. São milhões de anos para uma estrela passar de uma fase para outra. Como que nós podemos ter um vídeo que mostre isso? Não tem. Então, o que que o astrônomo faz? Aqui a gente estuda as estrelas nascendo, as protoestrelas. Depois a gente estuda uma estrela que tem, sei lá, 10 milhões de, 5 milhões de anos de vida. Depois, 10 milhões de anos de vida. Quando os astrônomos começaram a olhar isso para todo o universo, eles viram que essas coisas se repetiam. Então, eles, com isso, eles conseguem montar a timeline da vida de uma estrela. não precisa ser da mesma estrela. Mas aquela estrela, com aquela característica de massa, temperatura e composição, ela vai passar pelos mesmos processos de outras estrelas. É isso que acontece. Então, a gente não tem como ter o vídeo de uma estrela nascendo. Porque isso é um processo muito demorado. É isso que as pessoas, talvez, não entendam. Esses processos que a gente fala estão na escala cósmica. Então, são processos de milhões de anos. É igual coisa na geologia. Não tem como eu ver uma montanha se formando. Uma montanha para se formar é um negócio que demora milhões de anos. Então, é isso que você tem que ter na cabeça. A astronomia, ela tem dois problemas de escala que são fundamentais. Um é do tempo e um é do tamanho das coisas mesmo. Então, isso tem que ficar muito claro. Mas como que os astrônomos sabem como essas coisas acontecem? Porque eles estudam regiões como essa aqui, a região de Rolfiuk, que foi aí magiada pelo James Webb. Então, está aí essa comemoração de um ano de atividades científicas do James Webb. Lembrando que encerrou esse ano e agora o James Webb já vai entrar no que a gente chama de ciclo 2. O ciclo 2, na verdade, tudo já foi aprovado para ser feito e já tem tudo ali, os projetos que vão ser rodados nesse ciclo 2 do James Webb e agora vai começar. E aí tem várias coisas, depois eu posso até trazer um vídeo aqui das coisas principais que o James Webb vai fazer no vídeo 2. Assim, é difícil a gente falar de coisas principais porque se eu falar assim, ah, o James Webb, ele vai estudar tal coisa. Aí eu estou deixando uma outra coisa de lado que seria algo muito importante para aquele grupo de pesquisa, né? Mas tem o Trapiste, tem tentar ali naquelas galáxias, aquelas galáxias controversas que a gente tem, né? Que nem são tão controversas assim, na verdade, né? Mas tentar estudar elas melhor para tentar definir melhor as coisas ali. Então tem muita coisa para o James Webb fazer nesse ciclo 2 e já fica o nosso encontro aqui marcado para o dia 12 de julho de 2024, que aí vai completar dois anos de atividades científicas do Telescópio Espacial James Webb. Então, parabéns aí, James Webb, para você que nos deu tanta dor por um tempo que nos deixou tão angustiado por muitos anos a gente acompanhando cada minuto aí da sua saga e agora é muito legal a gente estar aqui. Parece uma loucura, né, cara? Parece uma doideira. Eu estou aqui falando com uma câmera aqui e estou dando parabéns para um telescópio espacial. É, o negócio está ficando doido demais, hein? Mas é isso aí, tá? Merece demais e é muito legal por tudo que passou. Beleza? Esse, então, pessoal, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Tchau!